Olá pessoal, bem-vindos ao canal Notícias e Realities BR, seu espaço dedicado a trazer uma ampla gama de informações atualizadas e emocionantes. Hoje trazemos um mix de notícias, desde as mais impactantes até aquelas que nos tocam profundamente. Infelizmente temos uma notícia triste para compartilhar, mas pedimos antes o apoio de vocês com um simples gesto. Deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo nosso. Vamos juntos nessa jornada de informação e entretenimento. Vamos começar? Galera, Sandy, um dia após o seu aniversário, fez questão de responder todas as mensagens de carinho que recebeu na data tão especial de sua vida. Inclusive, olha só, respondeu a homenagem feita pelo seu ex-marido, o Lucas Lima. Na ocasião, Lucas Lima destacou que, segundo a sua opinião, não tem alguém no mundo que mereça mais felicidade do que Sandy. Além disso, encheu a cantora com muitos elogios e, claro, muitas palavras de amor. Assim que se deparou com essa linda postagem, Sandy comentou. Ah, deixa o mundo pra lá, a gente sabe. Obrigada, portanto, sempre. Disse ela. No dia do aniversário da sua ex-esposa, Lucas Lima fez questão de prestar uma linda homenagem à mesma em suas redes sociais. Desse modo, publicou uma foto da cantora e escreveu. Esses dias eu te defini como pé no chão e alma no céu. E aí eu acho essa foto no celular e pronto. Temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece. Já vai ser quase insuportável. Logo em seguida, Lucas deixou claro que saberia que o post geraria muitos comentários. Sendo assim, refletiu. O mundo nunca vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga ou não queira entender que isso transcede e muito o casamento. E sim, vou sempre aguentar esse enchimento de saco, seja no dia das mães ou nos 28 de janeiro que virão. Disse ele. E vocês gostam da Sandy também, pessoal? Deixa aqui o seu comentário desejando parabéns para a cantora. E também comenta se vocês gostariam de ver o ex-casal juntos novamente. Feito isso, vamos à próxima notícia. Internado na UTI desde que nasceu em julho do ano passado, o filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares deu um susto na mãe. Chorando, a influenciadora usou as redes sociais para contar que foi visitar o bebê no hospital e que ele passou mal em seus braços. Eu tento todos os dias ser forte, todos os dias. Como já falei para vocês aqui, mas é muito difícil. Vim visitar ele e estava tudo bem e do nada passou mal. Teve queda de saturação, ficou todo roxinho, todo duro no meu braço, acordado, dormindo. Sempre é do nada isso. Começou ela. Logo depois, pessoal, a esposa do cantor continuou seu desabafo. É muito difícil isso, sabe? Nas primeiras vezes eu enlouqueci, não sabia lidar com isso. Constantemente isso acontece, praticamente quase todo dia e tem dias em que a gente está mais sensível e não aguenta. Ingra deu mais detalhes de como foi o susto com o bebê que acabou de completar seis meses de vida. Ela diz, como agora estava colocando ele para dormir e estava tudo bem e do nada ele dormindo e a saturação caiu. Passou mal, é difícil, passa tanta coisa na minha cabeça. Não é fácil, mas vai dar tudo certo. Em outra publicação, a influenciadora postou uma foto segurando a mãozinha do bebê e se emocionou. Oh filho, se eu pudesse, te tirava daqui. Sentiria todas as suas dores para te ver bem quando você passa mal assim. Com essa queda de saturação, ver você todo roxinho paralisado, sem se mexer, me mata por dentro. Me sinto tão incapaz e não posso fazer nada. Eu só consigo, em silêncio, clamar por Deus, pelo Espírito Santo, nesse momento, para Deus não te levar. Dói demais, só eu sei o quanto eu estou sendo forte. Te amo muito, declarou. No último dia 12, pessoal, o Arthur, o filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, estava reagindo bem aos cuidados médicos que recebe na UTI desde o seu nascimento. O bebê de seis meses nasceu com uma má formação e permanece no hospital. A esposa do cantor, a empresária, usou seus stories do Instagram para atualizar o estado de saúde do filho e afirmou estar esperançosa de ele ir para casa. Então, pessoal, desejamos aqui melhoras para o pequeno Arthur, que tudo fique bem para ele, né? Que ele se recupere o mais rápido possível e que esses episódios aconteçam com menos frequência, né? Vamos pedir a Deus que restaure a sua saúde. Se você também deseja o mesmo, deixa aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Galera, Daniela Lima se desculpou ao vivo na manhã da última terça-feira, dia 30, na Globo News. A apresentadora havia noticiado que um computador da Agência Brasileira de Inteligência teria sido encontrado entre os pertences do vereador Carlos Bolsonaro. Na realidade, a máquina foi encontrada na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, também alvo da operação da Polícia Federal. Eu errei, frisou ela. Segundo apurações do site Natelinha, após a falha, Daniela Lima foi chamada para uma reunião com os diretores da Globo News e foi proibida de dar mais notícias lendo direto no celular. Quando ela receber uma informação no seu aparelho, deverá enviar antes a um superior para aprovação. No Conexão Globo News de ontem, a jornalista iniciou. Tem uma história que marcou minha vida antes de começar a fazer jornalismo. Sou de Brasília. O jornal que era referência na capital ganhou um prêmio ESSO, finado o prêmio ESSO, que podia voltar porque era uma inspiração. Melhor contribuição para o jornalismo, salvo engano, era o de 2000. Melhor contribuição para o jornalismo, salvo engano, era o de 2000. Ele tinha publicado uma manchete e a manchete estava errada e no dia seguinte manchetaram. O Correio Brasiliense errou e trazia a correção. Errar faz parte da vida humana, mas corrigir o erro é inerente ao jornalismo. E ontem eu errei, disse ela. Na sequência, a pessoal apresentadora seguiu e não se isentou. Eu deveria, poderia até explicar, porque é a fonte, mas a responsabilidade de falar com você é minha. Agora vem a correção, do mesmo tamanho, na mesma honestidade e da mesma forma. Eu falhei na curadoria da notícia. Ontem eu disse para vocês que o computador teria sido encontrado entre os pertences do Carlos Bolsonaro. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado na mesma operação, mas na casa de um militar, disse ela. O que é que vocês acham, galera? Justo o que ela fez, né? Se desculpou ao vivo. Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Galera, um avião do cantor Murilo Ruff caiu em um aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã da última segunda-feira, dia 29. O sertanejo não estava na aeronave na hora do acidente. O episódio não deixou ninguém ferido. O comunicado diz, Murilo Ruff e sua equipe estão em turnê nos Estados Unidos. O avião do cantor estava sendo levado para a área reservada no aeroporto de Goiânia para realizar ensaios no solo, quando houve uma intercorrência técnica, na manhã da última segunda-feira, dia 29. Para esse tipo de tarefa, não há intervenção de voo e é realizada sem passageiros a bordo, somente a equipe técnica que não sofreu qualquer dano físico. A aeronave já foi liberada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que dispensou maiores investigações por se tratar de incidente de pequena monta. Diz a nota da assessoria de comunicação do músico, pai do filho de Marília Mendonça. Murilo Ruff, pessoal, em seguida, usou as redes sociais para explicar aos fãs o que aconteceu. Ele relatou que está nos Estados Unidos e ninguém ficou ferido por conta do acidente. Passando aqui, pessoal, para tranquilizar todo mundo sobre o episódio do avião. Estou aqui nos Estados Unidos fazendo show, fazendo turnê, então não estava na aeronave, não tinha ninguém da minha equipe dentro do avião também, comentou ele. Que bom, né, pessoal, que não teve vítimas. Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Galera, o programa do João tem dado sinais de que se consolidou nas noites de sábado, depois de um início difícil em que sofreu com a concorrência de jogos de futebol e com feriados. O filho do Faustão, pessoal, está alcançando números positivos para os padrões da Band. Apenas uma semana depois de ter conquistado o segundo melhor desempenho de sua história, a atração voltou a crescer e registrou o maior ibope de sua trajetória até aqui, finalmente desbancando os índices obtidos em seu episódio de estreia, transmitido na noite de 21 de outubro do ano passado. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado revelam que o programa do João, no último sábado, dia 27, registrou média de 2,2 pontos, sendo responsável pela quarta melhor audiência da Band ao longo do dia. O número é relevante quando consideramos os índices da emissora na faixa antes da estreia do formato e são expressivos até mesmo quando comparados com formatos exibidos nos dias úteis em que há mais TVs ligadas. Em seu primeiro ano, por exemplo, o Melhor da Noite teve média de 1,8 ponto. E vocês estão gostando de assistir o João Silva, o filho do Fausto Silva? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. O ex-atacante Luiz Tejada, maior artilheiro da história da seleção panamenha, infelizmente nos deixou. De acordo com a imprensa local, ele teria sofrido uma parada cardíaca. Aos 41 anos, o ex-jogador teria passado mal durante uma partida de veteranos e pedido para ser substituído. Fora de campo, ele desmaiou e foi levado de ambulância para uma clínica, mas não resistiu. Durante a carreira profissional, Tejada fez 108 jogos pelo Panamá e anotou 43 gols. Ele é o maior goleador da história da seleção, ao lado de Blas Pérez. O ex-atacante esteve em campo por duas partidas na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas não balançou as redes. Foi a primeira participação do país na história da competição. Tejada defendeu equipes como Juan Aurich, Universitário do Peru, Sport Boys, Pirata Futebol Clube, Toluca, Envigado, América de Cali, Once Caldas e Milonários. Mesmo depois de pendurar as chuteiras, em 2019, Tejada se mantinha ativo em uma liga de futebol para jogadores acima dos 40 anos. Então, uma triste perda é que fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Música 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 Música